Estivemos aqui cobrando novamente melhorias por parte da Secretaria de Saúde, a sala de vacinas. Fomos informados que dentro de 60 dias, no máximo, estará sendo mudado para um novo prédio para melhor atender a nossa população. Também fizemos aqui cobranças a respeito do fisioterapeuta. A gente sabe que é necessário pelo menos mais dois profissionais para atender a nossa população. O secretário nos informou que essa semana passada, início dessa semana, contratou mais um profissional e foi reforçado a ele que não é suficiente ainda e que nós necessitamos de pelo menos mais um profissional para estar atendendo a nossa população no setor de fisioterapia. Claro, em vários setores também há defasagem de profissionais, mas esse setor está bem complicado e a gente pediu um reforço aqui nessa sessão para o secretário de saúde.